Coordenadora da Comissão Nacional COVID-19, Odete da Silva Viegas, a tua informação, né? Lhe-ru-se conferência da imprensa e a sala do Encontro Palácio das Cinzas, que colhe-dile sábado semana, né? Odete-ratete, cidadão de beitama ilegal, né? Há lo viajamento de indonesia mais Timor-Leste, e a lorão-sanul-resi-ídea fulano fevereiro, né? Lhe-ru-se fronteira Batugade. Tô-i-ha-dile, família Sira e a Tacitolo, Tula Quedas Emanê, o motor Louriba, posto administrativo Turiscai, município Manufari. Mãe-bê e a lorão-sanul-resi-ídea fulano fevereiro, equipa Vizilância coordena o Equipa Centro Integrado de Gestão Crise, rodiba Tula Emanê e a Turiscai, rodes submetem a quarentena e o Hotel Novo Horizonte. E aproveitamos a oportunidade de ir a nós, e a cidadã da Nbê-ma-ka na Fátim, tamo clandestinamente, e a dia 11, foi na dã. E cidadã da Nemanê, 36 anos, me halo viajamento, rússia-surabaya, e a dia 9, dia 9 de fevereiro, rússia-surabaya, maia-kupan, toba-kalanda-hya-kupan, dia 10, nemai-atambua, toba-kalanda-hya-atambua, e na rússia-atambua, maia-i-ha, tamo-mai-dili, liu-ru-ssia-batu-gadê, e rússia-batu-gadê, tamo-mai-i-ha, dili, maio-hô-bish, bish-maliana-nian. E nia-to-i-ha, tá-sitolo, comoro, família, reintian-hanaba, rengho motorizada, e emane-rasic, família-ne-tula, família-ne-tula-cidadão, rússia-tasitolo, liu-caras-batu-rish-kain. E to-i-ha-turi-sh-kain, maia-pulícia-sera-hanaba, entre-sera-entrega, amba-re-pulícia, polícia-rodi-sira-bá-cara-xia-centro-saúde, i-ha-turi-sh-kain. Então, i-ha-turi-sh-kain, informamos-baia-diretora-município-manufari, e emane consegue informa-maia-centro-integrado-gestão-crise-hadile, o equipa-vigilância, o-se-i-ba-fote-queras-cidadão-ne, o-de-ma-i-tama-mos-i-a-carantina-novo-horizonte. Sua ptese-ba-cidadão-refere, fote-he-a-louro-an-san-lou-re-sin-rua, fulano-fevereiro, no resultado PCR-tese-ratudo-negativo. Dado-se o Ministério de Saúde-ratudo-cumulativo-caso-atos-i-da-rua, caso fone ida, atual baixa-hat nulo. Fizene Babu, Lamberto da Silva, GMN.